Salve seu rapaziada, como é que vocês estão? Eu sou o Gabriel, tô começando mais um vídeo nesse canal aqui. No vídeo de hoje, a gente vai ver um grupo que o nome é Coisas Burras Ditas de Forma Inteligente. Ou o inverso, o que significa que também pode ser Coisas Inteligentes Ditas de Forma Burra. Então, cara, aparentemente o que a gente mais vai ver aqui é burrice. Independente de qual, qual, sei lá, a pessoa falando coisa burra ou falando uma coisa inteligente de forma burra, independente disso, a gente vai ver burrice. O que é uma coisa boa, faz a gente se sentir um pouco menos burro, não é verdade? Porque, pelo menos, eu não tô tentando pagar de inteligente. Eu assumo. Quando a gente assume que a gente é burro, é muito melhor. É que nem quando você assume que você é feio. Quando você assume que você é feio, você não tem obrigação mais de aparentar ser bonita. É diferente de uma pessoa que, tipo, sei lá, coloca silicone, aí faz plástica na cara, faz um monte de coisa e continua feio, entendeu? É mais fácil você aceitar que você é feio mesmo e aí, pelo menos, o que vier é lucro, entendeu? Pelo menos você já sabe que você é feio. Se a pessoa falar, ô, você é mó feio, você vai falar, beleza, mas sua mãe não reclamou, entendeu? É melhor do que você ficar tentando achar que é bonito mesmo que você é feio. Então, cara, você assuma como feio, do mesmo jeito que eu me assumo como burro e vocês também assumam como burro porque aí todo mundo vai ser mais feliz, ok? Mas vamos lá, bora dar uma olhada no grupo aqui. Sempre bom lembrar que se você gostar desse vídeo aqui, curta, se inscreva e também envia esse vídeo aqui para as outras galera aí, porque o YouTube, você está ligado que está me trolando, não está mandando meus vídeos para a galera. Então, se puder dar essa moral aí, pega esse vídeo aqui e manda para a rapaziada aí. E também, se vocês gostarem do grupo, obviamente, vai lá no Facebook lá, coloca o nome do grupo lá e participa do grupo dos caras que é bem maneiro, demorou? Vamos lá, vamos dar uma olhada. Fala, casão. Meu nome é Kleber, corinthiano roxo. Queria saber, de 1 a 10, qual a chance do Corinthians perder a taça? Qual a chance de perder a taça? 8. 8 de perder? Não, não, ao contrário. 4 de perder, 8 para ganhar. 4 de perder. Não, de 0 a 10. De 0 a 10 para perder? É. 5, 4, 5. Não está difícil de perder, não. É. Você acha que o Corinthians tem 50% de chance de perder esse vídeo? Um pouquinho, hã? Um pouquinho de mais de 50 para ganhar. Ah. Um pouco menos para perder, mas está muito próximo. Isso aqui resume o efeito das drogas, ok? Não use só venda, ok? O céu é azul de dia e preto de noite. Ah, essa eu sei. É que durante o dia, ele é azul porque reflete os lagos e oceanos, mas a noite reflete as estradas. Não é tão interessante. É. Aí, acabei de pensar numa coisa. Se pintássemos todas as estradas de azul, haveria luz 24 horas por dia. Depois das 6, a gente não teria mais que dizer noite, nem dizer boa noite na hora de dormir, mas não ficaria tão bom. Cala a boca, eu já entendi. Tudo bem que o Junior é um completo imbecil, mas eu tenho certeza que tem um monte de coisa que vocês achavam que era verdade quando vocês eram menores. E que hoje em dia, vocês sabem que você estava errado e que era uma completa burrice falar isso quando você era mais novo, tá ligado? Se você lembrar de alguma coisa dessa, você deixa aqui no comentário, ok? Que eu vou dar uma olhada. Mas eu, por exemplo, acreditava, inclusive, deve ter um monte de gente aqui que talvez acredite nisso também. Mas quando eu era menor, eu lembro do povo falar que o sangue, na verdade, era azul. Não é possível, era só comigo, só falaram isso pra mim. Essa fake news só pegou em mim quando era criança. Porque os moleques falavam, não, ó, tá vendo sua veia? Tá vendo que tá meio azul? É porque o seu sangue é azul, na verdade. Como assim o sangue é azul? É porque quando você corta, aí a luz do sol pega no sangue e aí ele fica vermelho, mas ele é azul. E eu acreditava, mano. Então, mano, todo mundo tem alguma coisa que a gente acreditava e que... Por exemplo, isso me lembrou uma história. Acho que não tem problema contar as minhas histórias, porque vocês gostam das minhas histórias. Mas isso me lembrou de uma época que eu enganava todo mundo da minha sala. Se você estudava comigo no Tancredo de Almeida Neves, no Grajaú, você foi enganado por mim. Porque eu tinha um padrasto que era japonês. Ele continua sendo japonês, mas ele não é mais meu padrasto. E eu falava pra todo mundo que ele era o Jack Chan. Eu enganei minha sala durante anos. Até hoje deve ter gente que acredita nisso. Eu falava pra todo mundo, não que meu padrasto era o Jack Chan. Eu falava que o Jack Chan era um ator. E o meu padrasto era o verdadeiro Jack Chan. Eu falava que o meu padrasto fazia cenas, tá ligado? E lutava com os outros. E que o Jack Chan era só o carinha que aparecia ali e tal. Ele era o ator, entendeu? E todo mundo acreditava, mano. Todo mundo acreditava, mano. Se você estudou comigo aí, talvez você esteja sabendo disso aí. O meu padrasto não era o Jack Chan, tá? É nóis aí. Se você tem 10 milhões de reais, você é meio pobre. Relativamente pobre. Calma, eu vou explicar. Eu vi um vídeo assim na gringa e resolvi fazer uma versão BR. Se liga, cada linha desse gráfico representa 3 bilhões de reais. Aqui embaixo está uma pessoa com 0 reais na conta, ou seja, quebrada. E aqui em cima a pessoa mais rica do Brasil, Eduardo Saverinho, cofundador do Facebook, com 97,5 bilhões de reais. Você está aqui. De acordo com as estatísticas, 97% dos brasileiros possuem menos de 500 mil reais de patrimônio líquido. Desses 97%, 70% tem menos que 50 mil reais. E nessa região aqui é onde os 3% dos brasileiros começam, um pouquinho acima de você, com mais de 500 mil de patrimônio. Aqui está o nosso querido Silvio Santos. Ele possui um patrimônio de 1,9 bilhão. A maioria dos famosos que vocês conhecem são menos ricos que o Silvio Santos. pelos donos da Ambev e do Banco Garantia. Jorge Paulo Leman, 96,5 bilhões. Marcel Hermantelli, 64,5 bilhões. Carlos Alberto da Veiga, 49,5 bilhões. E se pularmos lá para a décima posição, ainda estamos falando de um patrimônio de 30,5 bilhões. Ah, o Castelho, cala a boca aí. Cadê sua esposa, velho? Faz um TikTok canível aí, pelo menos. A minha forma de enxergar o mundo é que, assim, os moleques não morrem porque vai para o crime. Os moleques morrem porque a polícia mata, certo? Porque se fosse para os moleques morrer porque ia para o crime, tinha pena de morte, tá ligado? E não tem pena de morte. Os polícius simplesmente entra lá e mata, tá ligado? Ou seja, os moleques morreram porque a polícia matou. Não morreram porque estava roubando, entendeu? Se eu não estiver enganado, posso estar falando bosta, Mas o Salvador, ele cabulava a escola para fazer rima, não cabulava? Talvez esteja explicado aí. Meu melhor sonho. O cara respondeu a story da mina falando, meu melhor sonho. Em coração, ela falou, mano, eu tenho namorado. Aí o cara mandou um áudio. Não é porque você tem ou deixa de ter namorado que vai deixar de ser meu sonho. O sonho é meu, mano. Eu posso sonhar com quem eu quiser. Realizar que é outros 500, né? Parabéns. Pelo namoro aí, felicidade. Pilantra pra caralho, né, mano? É só um sonho, ué. Ué, qual o problema? O sonho é meu. O sonho é meu. Realizar que é outros 500. Muito esperto, velho. O que você faria se nós dois derrotarmos em sua casa? Ô, polícia, tem duas mulheres brancas aqui tentando invadir a minha casa. Eu sou preto, mas o que que isso tem? Como assim eu estou preso? Eu não fiz nada. Muito bom, mano. Muito bom, velho. Ele é italiano, tu deve ter aqueles nomes, assim, o rolo. Ele tem Francisco. Ele tem cara de Francisco. Eu sei, né? É o MAPE. A MAPE. M MAPE. M MAPE. Sei lá, eu não sei falar o nome dele, mas é esse. É MAPE. A MAPE. A MAPE. Sei esse, cara. Ele é famosinho, assim. Ai, que ódio. Eu esqueci o nome dele. Ai, amor, eu esqueci. Que ódio. Ai, vai. Vou chutar Ronaldo. Tem uma cara de Ronaldo. Ah, qual foi, Cássio? Que parece que nós temos em Santa Cruz. Pô, parece que nós tivemos direto do rodo. Diretamente do rodo, eu chuto Kleber. Klebinho do gol. Porque ele tá com luba de goleiro. Mano, eu vou fazer muito isso aí com a minha mina, velho. Eu vou fazer. Vai lá no meu TikTok lá. Vai ter esse vídeo lá. Eu vou pedir pra minha mina também falar o nome de um jogador de futebol. Nossa, velho. Isso me lembrou uma história. Acho que não tem problema contar minhas histórias. Porque vocês gostam das minhas histórias, né? Eu fui uma vez com o jogo do Corinthians. Corinthians e América. Com meu irmão. Lá no Pacaembu. Não tinha ideia. Era na Corinthians, que é o estádio do Corinthians agora. Era no Pacaembu. Aí a gente tava no tobogã. E aí, eu era criança. Devia ter quantos anos? Uns 11, 12, tá ligado? Não lembro. Tem as cantorias da torcida, né? Tem aqui, tem o bando de louco. Cada um tem um. Tem um. Tem as deles lá também. Eu não sabia que era. Eu não sabia que cada torcida tinha a sua. Eu achava que, tipo assim, se a do Santos tem um canto de torcida, o Corinthians também podia cantar. Por que não? Era só trocar a parte do Santos pra Corinthians. E o São Paulo tem um canto da torcida que é Vamos São Paulo, vamos São Paulo, vamos ser campeão. Se você é São Paulinho, você tá ligado. E eu, muito inocente, a torcida tinha acabado de cantar bando de louco e tava todo mundo quieto. Aí, o que que eu pensei? Sagaz, eu falei, mano, vou puxar um canto aqui, vou começar a cantar um aqui altão pra todo mundo começar a cantar também e tudo mais. Vai ser da hora. Aí eu comecei, vamos Corinthians, vamos Corinthians, vamos ser campeão. Aí o meu irmão falou, você tá louco? Você tá louco? Isso aí é música do São Paulo? Você é louco? Fica quieto? Não sei o que, tá ligado? Deu pra reparar que, tipo, uns dois, três caras, assim, deu uma olhada assim, tá ligado? Pra mim, assim, tipo, mas eu sou criança. Quer dizer, eu era criança, então, tipo, eles falaram, não, pô, pivete, nem sabe o que tá fazendo, tá ligado? Mas eu podia ter morrido, velho. Por exemplo, teve uma vez, isso aí já foi Corinthians e Fluminense, final do Sub-20. Final do Sub-20, do Pacaibu também, fui com o meu irmão. Eu ia de verde, eu ia ir com boné verde. Eu tinha um boné da Kiki Silver, verde. E aí eu fui com a camisa do Corinthians, tava normal, com boné verde. Aí o meu irmão falou, você tá louco? Você vai pro jogo do Corinthians de verde? Porque pra você que não tá ligado, você não pode ir num jogo de Corinthians de verde. Porque verde é a cor do Palmeiras, e o corinthiano quer que o palmeirense se foda. Eu podia ter facilmente o boné rasgado, queimado, porque já aconteceu. Se você procurar, já aconteceu. O cara que foi de verde na torcida do Corinthians, os caras queimam a camisa, rasgam a camisa. Então, tome cuidado se você for fazer besteira em estádios. E tem alguém que você gostaria de ser amigo, ou conhecer e não conheceu ainda? Existe alguém? Gente, uma pessoa que eu amo muito, que eu ouço todas as músicas, que eu sou muito fã, que eu tenho um carinho assim, que ainda não deu, a gente não se cruzou ainda, né? Acho que todas as viagens que eu fiz, todos os famosos, Tim Maia, que eu morro de vontade de conhecer. Então, assim, eu já falei com o assessor, falei, vamos... Não entendi. Querida, o dinheiro ainda não vai pro céu ou pro inferno, ainda não descobriu. Eu não entendi o que aconteceu, gente. Que maravilhoso. O que foi? Ele morreu. Hã? É. Morreu só faz... De Covid? Não, morreu faz 20 anos. 25 anos. É sério, e eu, gente? Que maravilhoso. Há 25 anos ele morreu. E eu prestando atenção pra caralho da que aconteceu, Tim Maia. Nossa, você tá desatualizada no Brasil mesmo. Isso aqui não é possível que é verdade. Tá falando sério que ela achava que o Tim Maia tava vivo? Tá falando sério? Vamos ser sinceros. Às vezes acontece, mano, de a pessoa falar, mano, então aquele cara que morreu lá, mano, o Paul Walker, a pessoa... Quem é Paul Walker? Fala, aquele do Veloz Furioso do Loirinho. Ele morreu? A pessoa só não sabe, mano. Mas isso aqui é mentira, né? Se for mentira, ela é uma ótima atriz, né? Porque acho que todo mundo aqui concorda que ela pelo menos parece ser burra. Então, se ela pelo menos parece ser burra, é porque ela é uma ótima atriz. E ela devia estar no próximo filme aí do Homem-Aranha que vai lançar. O que que tem a dizer? Foi eu que vetei a música lá, ó. Ah, eu até esqueci a música. Os caras sabem. Eu esqueci. Eu que vetei a música pra aquela festa lá, ó. Foi muito. Aí eu esqueci a música. Eles sabem. Eles estavam tocando hoje ali, ó. Foi eu que ganhei os 300 e 35 milhões de noticentos solteiros crescendo. E também joguei uma telecena pra mim andando no Quartel do Exército lá, ó. E peguei a farda, a boda do Exército, a boda do Exército e a boda de maconha pra eles. Entendeu? E daqui a pouco tô fumando uma coisa ali, ó. Eu até joguei essa seda pra fora lá, ó. Valeu, mano. Tem algum recado aí pra dar, além desse? Ah, eu só quero que esses caras me peçam se queiram se debruzarem. Aí vão lá conversar lá, ó. Não, esse é o depoimento. Tô pegando o depoimento da galera aqui na praça. Não, é só isso. Você tem esperança no teu país? É, eu não vou ir lá. Só ir aqui, ó. Eu e aquela menina de tatuagem. Ele não vai viajar, você tem que pagar a passagem nossa, ó. Você tinha entrevistado nós lá. Vocês perceberam que ainda assim ele foi mais lúcido que o Casagrande, né? O mais impressionante disso tudo foi ele falar e bolar um beck. E o mais impressionante ainda, ele tá bolando um beck, sendo que ele já tinha um beck bolado que ele já tava fumando antes. Ele tava fumando um cigarro, bolando um beck e dando entrevista. O cara é brabo mesmo. Tô num lugar pra ter invejoso, meu mano. Nesse planeta Terra aqui, chamado Brasil. Coitado do Salvador. Quer dizer, coitado, o maluco tá milionário. O cara tá milionário. Coitado é de mim. O quão triste vocês se sentem, sabendo o tanto de gente burra milionária que existe. O quão triste você fica. Ô, Charizard, sai daí, cara, da casa dos outros. Vai quebrar, cara, ô. Caralho, meu Pokémon chato tão... Qual é, Charizard? Vai quebrar a casa dos outros aí. Vou ter que pagar, cara. Sai daí, cara. Esse cara, certeza que quando gravou isso, tinha fumado uma erva ali. Certeza. A barata diz que tem sete saias de filó. É mentira da barata, ela tem uma só. Agora me responde. Pinte quantas saias a barata tem. Ela tem uma só. Pedro Henrique, pelo amor de Deus, presta atenção. A barata diz que tem sete saias de filó. Sete saias de filó. Mas é mentira, meu barata. Como assim? Pera aí. Mano, mas o moleque tá certo. Rapaz, vai ser espancado pela essa pivetada, mano. Os moleques hoje de banho. Três anos, mexe tudo no tablet, post-story. O filho do Pyongui lá nasceu milionário já. O moleque já faz AD. O moleque nem fala e já faz AD no Insta dele. E nós aqui na merda. E nós aqui na merda. E quando a minha filha chegou, a primeira vez que ela chegou lá em casa, ela chorou tanto. Porque ela falou, pai, que orgulho do senhor. Que orgulho que eu tenho de senhor, pai. De o senhor poder ter feito isso pra nós. Pra nossa família. Eu falei, filha, você pode até foder agora aí. Que tá tudo chato. Caraca. Eu tô chorando. O cara falava. Olha essa, que lágrima. Aí eu falei, agora você tem lugar pra foder, hein, Orlando? O Neto é muito meme, né, véi? Olha o que ele fala. Até eu tava me emocionando, véi. Eu tava quase chorando aqui. Ele mete uma dessa, mano. Mas é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Se vocês gostaram, não esqueça, mano. Deixa o like, se inscreve no canal. Manda esse vídeo aqui pra rapaziada. Deixa aqui embaixo, aqui nos comentários aqui, alguma coisa que você acreditava quando você era criança. Que com certeza, hoje, se você falasse, todo mundo ia achar que você é um completo burro. Demorou? É isso aí. Muito obrigado. Se vocês quiserem mais vídeos como esse aqui também, deixa nos comentários aí, né? Mais vídeos aqui desse grupo. É isso aí. É nóis. 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 É nóis.